Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre turismo e economia. E o nosso convidado aqui no estúdio é Paulo Igrejas, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Paulo, vamos começar falando de expectativas para o setor. Isso porque quando 2024 começou, a expectativa era muito positiva, porque 2023 foi um ano de crescimento para o setor hoteleiro aqui no Paraná. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi, né? Primeiro semestre de 2024 respondeu a essa grande expectativa. Como é que está o cenário para esse segundo semestre e para 2025? Bom, retornando só um pouquinho para 2023, realmente 2023 já foi um ano, que foi realmente teve uma ocupação, a Curitiba teve uma ocupação boa na hotelaria. Então nós tínhamos a perspectiva que 2024 fosse melhorar ainda mais um pouco. Mas, na realidade, nós estamos mais ou menos nos padrões de 2023, o que não é ruim. Não é uma ocupação boa na cidade. E para o segundo semestre, o que acontece em Curitiba é que normalmente o segundo semestre é melhor que o primeiro semestre. Então, com certeza, raras exceções, mas via de regra, o segundo semestre é melhor que o primeiro. Então, nós achamos que o segundo semestre vai dar uma incrementada ainda mais. E a gente tem um número diferente de turistas visitando o Paraná. A gente tem um número muito grande de turistas estrangeiros que chegaram principalmente no litoral do estado, em Foz do Iguaçu. Mas a gente tem também um turismo muito forte agora aqui em Curitiba, de lazer. É uma mudança no perfil do turista que chega a Curitiba? Como é que vocês têm recebido isso? E é um fenômeno que deve se manter nos próximos anos? É exatamente o que tem acontecido. Curitiba sempre foi uma cidade onde o turista que vinha para cá era o turista de evento e o turista corporativo. Essa era a base do nosso turismo em Curitiba. Então, final de semana, os hotéis funcionavam com uma ocupação boa, normalmente, de segunda a quinta. E final de semana, uma ocupação baixa. E isso começou a mudar há uns oito anos. Curitiba entrou no mapa do turista de lazer. Então, hoje tem final de semana e, às vezes, feriados, que nós temos uma ocupação, às vezes, maior do que no dia de semana. Então, o turista de lazer realmente reconheceu Curitiba e está vindo em grande número para cá. Não que o turista de evento e o corporativo deixou de vir. Foi um incremento na nossa ocupação esse turista que a gente praticamente desconhecia aqui na cidade até uns oito, nove anos atrás. E está cada vez maior, porque a gente tem Curitiba na rota hoje, de pacotes turísticos, de grandes eventos internacionais, na rota de shows internacionais, de grandes eventos e festivais de música nacionais também. A gente tem outros eventos que têm movimentado Curitiba. Isso ajuda a movimentar o setor hoteleiro aqui da capital? Com certeza. Esses shows internacionais, quando tem, tanto no estádio do Curitiba quanto no estado do Atlético, acho que o Bruno Márcio vai ser do Atlético, né? E o Coldplay, por exemplo, foi no Curitiba. Mas esse show, veio um número grande de turistas de Santa Catarina, interior do estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, porque Curitiba, antigamente, Porto Alegre estava mais na rota de shows. Hoje, Curitiba está muito mais do que Porto Alegre. Então, esses eventos chamam muito o turista. E, às vezes, quando é um show, às vezes na sexta, ele acaba ficando no sábado ou no Coldplay, por exemplo, acho que foi segunda e terça, né? Então, já vem no sábado para aproveitar e conhecer a cidade. Isso é fundamental, não só para a hotelaria, mas para toda a economia da cidade. Porque, quando a gente fala nesses turistas vindo para cá, a primeira coisa que nós pensamos é em hotel. Vão gastar em hotel? Não, mas gastam em táxi, gastam no Uber, gastam em restaurante, gastam em bar, gastam com a pessoa lá, com o ambulante, que está vendendo alguma coisa perto do show. Então, na realidade, a hotelaria fica no radar das pessoas, mas tudo que o setor, são, sei lá, são... Diretamente, são 58 setores envolvidos que, quando você turista vem para cá. Então, táxi, ambulante, ônibus, todo esse pessoal está ganhando também, né? E você falou que o turismo de negócios não ficou de lado, essa movimentação continua. E é algo que surpreende até, né, nesse pós-pandemia. A gente sabe que o setor hoteleiro foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, a gente teve essa retomada nos últimos anos, mas não se deixou de fazer turismo de negócios e era uma expectativa que vocês do setor hoteleiro até tinham em relação a isso, né? De como vai ficar essa parte de negócios e de eventos empresariais. Como é que está, Paulo? Nós ouvimos muito isso durante a pandemia, que daqui para frente tudo vai ser online, né? Reuniões vão ser online, congressos vão ser online, eventos vão ser online, mas eu não acreditava muito nisso e, realmente, não mudou muito. As empresas continuam mandando os funcionários viajarem. Como eu falei, eventualmente, uma reuniãozinha ou outra, a pessoa não se desloca a 500, 600, 700 quilômetros para fazer uma reuniãozinha rápida. Faz online, mas os congressos continuam acontecendo, os eventos continuam acontecendo. As pessoas têm essa necessidade de interação, de conversar, de conhecer olho no olho, trocar um cartão, então... Fechar um negócio. Fechar um negócio, apertar a mão. Então, isso aí é inerente para o ser humano. A gente ouvia muito falar nisso, eu não acreditava muito e, realmente, muito pouca coisa mudou nesse sentido. E o que mudou nos últimos anos? A gente viu outros setores muito impactados pela pandemia com serviços online, com qualidade de atendimento, com um perfil diferente do que o público esperava, do que a clientela esperava. O hotel já tem isso há algum tempo, né? O serviço de excelência, tanto na parte de alimentação, quanto na parte ali, né, do conforto do quarto, o atendimento também online. Isso não mudou com a pandemia? Ou a gente trouxe um jeito diferente de consumir também os serviços extras que o hotel oferece? Esse do online, ele já vinha antes da pandemia, essas reservas, essas OTAs que a gente fala, né, já existia uma tendência que nunca, não volta mais, né? Isso faz parte já do cotidiano do turista. E a gente tem o que antigamente nós falávamos de hotel. Hotel tem que ter um bom café da manhã, uma boa cama e um bom chuveiro. Isso era, assim, um tripé de uma boa hotelaria. E hoje, se você perguntar para o office, a primeira coisa que ele pede, bom, é a internet. Se você não tiver uma boa internet, você pode ter um bom banho, um bom café, um... Não adianta, você tem que ter uma boa internet. São algumas coisas que vão... Algumas coisas mudaram. E porque a pessoa, o turista corporativo, ele chega no quarto à noite, chega na empresa, ele vai trabalhar. Então, ele tem que ter, ele vai fazer, ele tem que ter uma boa internet. Então, mas isso os OTAs vão se adaptando. É uma coisa que é normal. Nós vamos nos adaptando, né? Sempre oferecendo novos serviços, mas nem sempre em relação a isso, né? Não foi algo que a pandemia mudou, efetivamente. Mas sim que a tecnologia vem trazendo a mudança no comportamento do consumidor, é que acaba trazendo essas mudanças, impondo essas mudanças. Isso. E como é que a gente vê essa mudança desse turista que vem atrás de lazer? Porque tem que oferecer também outras opções, né? A gente tem o turista que vem de negócios, que quer um bom café da manhã, que quer uma boa internet. E o turista de lazer, ele quer também ali fazer um tour pela cidade? Vocês precisam ter parcerias também com outras empresas para oferecer isso? Ou o turista que chega aqui já vem preparado? Porque a internet facilitou esse trabalho, Paulo? Facilitou bastante. Na realidade, eles já chegam conhecendo o que eles querem, sabendo o que eles querem fazer. Lógico, eles perguntam na recepção. Então, às vezes tem uma facilidade, a gente, né? O convention tem alguns, o convention do Curitiba, ele tem algumas, alguns convênios que o hóspede pode usar. Então, isso existe. Mas o mais, assim, que a gente sente é o café da manhã ali. Porque durante a semana, sete e meia, oito horas da manhã, não existe mais ninguém no hotel. Todo mundo tomou café da manhã e foi embora, né? E no final de semana, o turista de lazer, não, já acorda mais tarde. Às vezes o café vai até as dez, às cinco, até as dez e meia. No restaurante, isso é normal. Então, na realidade, na maioria dos hotéis, no final de semana, já estendeu o horário do café, que era até as dez, para as dez e meia. Porque ele sabe que o turista vai ficar... É uma comodidade a mais que a gente oferece para ele, né? Mas os passeios fazem todos, todos os parques, tem a linha turística, a torre, e tem passeios ao redor de Curitiba, né? O trem, que é um passeio super procurado. A grande maioria dos turistas que vêm para Curitiba querem ir, querem descer a serra. Conhecerem a litorina. É, exatamente. Esse é um passeio super procurado. E os hotéis estão preparados para isso também, ofertar essas opções? A gente tem o folder, temos tudo para o turista estar dentro. Na recepção do hotel, normalmente ele chega sabendo o que vai fazer, mas se ele não souber, tem tudo lá nas recepções dos hotéis, tem. É um atendimento, uma preparação diferente hoje para receber o turista, para receber os hóspedes? A gente sabe, né? O hotel sempre foi ali a referência. É onde a gente busca informação, é onde a gente quer esse atendimento. E se preparo hoje, ele é diferente? A formação dos empregados, das pessoas que trabalham ali nos colaboradores do hotel, ela é diferente? É, você precisa ter que estar preparado para responder esses... Porque antes a gente só estava... O turista corporativo, ele não perguntava muito, né? Porque ele chegava no hotel, 8 horas da noite da empresa, comia alguma coisa, ficava trabalhando e de manhãzinha, às 6h30, 7h, saia do hotel, né? O turista de lazer é um perfil completamente diferente. Ele fica no hotel, acorda mais tarde, conversa na recepção, pede dicas, mas... Então, o recepcionista tem que saber a diferença, diferenciar um e o outro e saber lidar com eles. Tá certo. A gente vai falar mais sobre isso, vai falar também, né, de esse novo perfil do turista, do que ele está buscando também aos fins de semana, mais daqui a pouquinho. Paraná em Pauta, a entrevista vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Paraná em Pauta, a entrevista está de volta e no programa de hoje falamos de turismo e de economia. Nós recebemos aqui no estúdio, Paulo Iglesias, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná. Então, Paulo, a gente falava sobre um panorama do setor, a mudança até do perfil do turista que vem aqui para Curitiba. Mas a gente vê uma mudança muito significativa também no perfil dos empreendimentos que a gente tem aqui na grande Curitiba e no perfil do que o turista, do que os clientes têm buscado. Não sei se por influência da pandemia ou se por uma mudança no estilo de vida, a gente vê um número grande de empreendimentos que são considerados nossos refúgios ou que são ali uma opção de lazer muito próximas aqui dos grandes centros urbanos. É uma tendência mesmo de que forma que vocês têm lidado com isso? Está crescendo o número de empreendimentos, assim, mais especializados nessa parte? Eu imagino que isso foi causado um pouco pela pandemia. O pessoal tem saído mais para viagens curtas, né? Então, para viagens próximas de Curitiba. Então, tem sido uma série de pousadas, de serras ou mesmo no litoral. E o pessoal vai no final de semana, no final de semana estendido, e não espera mais aquela viagem de férias para só sair nas férias 15 dias, 10 dias, 20 dias, né? Numa férias de julho, janeiro, fevereiro. Então, essas pousadas estão tendo uma grande movimentação. Final de semana e feriados, principalmente na região metropolitana e litoral, né? Região metropolitana e Curitiba e litoral. Ela, no final de semana e feriados, ela tem tido uma alta procura e uma grande ocupação. E o Paraná tem também um dos principais atrativos turísticos do Brasil, né? A gente tem as Cataratas do Iguaçu, o Parque Internacional em Foz do Iguaçu. E é também uma das regiões do Estado que mais tem crescido no setor hoteleiro. Qual que é o panorama que a gente tem em Foz do Iguaçu? O Iguaçu é um case, é a parte, né? Eu acho que é o segundo destino turístico do Brasil. Recebe também muitos estrangeiros. Além dos brasileiros, muitos estrangeiros. E a hotelaria, a gente tem um vice-presidente da nossa BH, é da região oeste, que é de Foz do Iguaçu. E a ocupação lá, segundo os dados deles, é uma ocupação boa. E também está começando a ter, os eventos estão começando a voltar para lá. Porque a única dificuldade que eles falam de Foz é a malha aérea para lá. Isso, depois da pandemia, ela diminuiu muito os voos para lá. Então, isso dificulta um pouco. Mas eu acho que com o tempo isso vai se normalizando, né? E isso, então, o anúncio que a gente teve recente de novos voos, principalmente voos internacionais diretos aqui para Curitiba, para Foz do Iguaçu, traz uma expectativa positiva para o setor de crescimento também e aquecimento do setor hoteleiro. Com certeza. Aqui, principalmente Curitiba, aqui eu já tenho, acho que são quatro ou cinco voos para, acho que é Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai e agora para o Peru. Vai começar em outubro. E assim que sair a nossa pista, aumentar ou sair a terceira pista, já tem, com certeza, voo dos Estados Unidos e da Europa para Curitiba. E vai facilitar muito a viagem, né? Tanto a chegada de turismo quanto a nossa de sair de Curitiba, né? Então, a expectativa é positiva. Podem vir novos investimentos também, porque os empresários do setor vão se programando. Com esses anúncios, a expectativa é de mais investimentos, por exemplo, no setor em 2025? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, Curitiba hoje, ela tem uma rede hoteleira boa para a cidade. Inclusive, nossas diárias de Curitiba, entre as capitais, são uma das diárias médias mais baixas do Brasil, porque nossa rede hoteleira cresceu muito no começo dos anos 2000. Então, nós tínhamos sempre um excesso de leito. Agora é que ela está se acomodando. Mas sempre sai um empreendimento, o outro sai. Hoje temos um ou dois hotéis para abrir agora em Curitiba. Mas a demanda hoje, a oferta e a demanda está agora que está equilibrada. Ela passou muito tempo desequilibrada, com muitos hotéis, muitos leitos para o lugar e a demanda um pouco menor. E agora ela está se equilibrando. Essa parceria que existe hoje de vários setores da economia, uma preocupação maior de investimento e divulgação também dos destinos turísticos ajuda. O setor hoteleiro, a gente vê uma movimentação maior das entidades de clássico, como a associação, dos outros setores de hotéis, de resorts também, que tem atraído a ter investimento internacional, abrindo também o capital. Isso ajuda? Esse momento está diferente que a gente está passando por agora? Com mais consciência do turismo, com maior expansão também de investimentos nessa área? Bom, o Paraná, como hoje o Paraná e especialmente Curitiba, a Fosso sempre esteve, mas o Paraná e especialmente Curitiba, ele parece que está a bola da vez do turismo. Os governantes se preocuparam com esse setor, que muitas vezes nós não éramos muito vistos. E hoje o pessoal entende que o turismo traz muita receita para o Estado, porque o turista vem, tanto o de lazer, o corporativo e o de evento gastam até mais que o de lazer, gasta duas ou três vezes mais que o turista de lazer. Mas é um setor que movimenta muito a economia, gera muito imposto, principalmente para a cidade, através do ISS. Cada notinha que nós estamos emitindo de diária lá, está entrando um ISS para a cidade. Então, já tinha passado a hora dos governantes notarem que realmente o setor de turismo, ele traz muita divisa e, mais importante ainda, emprega muito, porque é serviço. Serviço sempre emprega muito. Lidera a geração de vacas com carteira assinada, o mercado formal. Então, além de trazer divisas para o Estado, ele traz muito emprego para o Estado. Então, com certeza, o governante que apostar nisso vai se dar bem. E a gente tem títulos também importantes, né? A gente tem eventos internacionais, como a gente está falando de negócios, Smart City sendo realizada aqui em Curitiba, outros eventos internacionais. O título de Curitiba liderando como a cidade que mais investe em tecnologia, a cidade mais inteligente, Paraná tendo um dos índices, liderando os índices de o que tem maior fomento na área tecnológica. Isso atrai também as pessoas, faz a cidade, o Estado mais conhecido, isso atrai também novos negócios e o público para cá? Com certeza. E Curitiba está sendo conhecida como uma, além da cidade inteligente, ela está tendo vários hubs de startups, de, né? Inclusive, ali onde era a fábrica da Brama, vai sair um novo hub de startups, vai ter... Então, isso com certeza traz muita gente para a cidade. Gera novos negócios e como tem novos negócios, tem gente vindo conhecer os negócios e gente se hospedando nos hotéis. E isso traz demanda também por mão de obra. Você até comentava comigo aqui nos bastidores que isso acaba sendo até uma questão, né? Porque vocês estão tendo que treinar, precisa de mais pessoas, precisa de mais colaboradores e está tendo que fazer esse treinamento também dentro das redes ali, hoteleiras, para poder atender o que vocês necessitam de novos colaboradores. Então, o número de novos funcionários. Porque durante a pandemia o pessoal ficou sem emprego e saiu do setor do turismo, foi trabalhar em outros setores. Então, grande parte da mão de obra que nós contratamos hoje são de pessoas que nunca trabalharam em hotéis ou numa agência de viagem, numa organizadora de evento, né? Então, a gente tem que dar o treinamento desde o início. Mas faz parte, né? Então, nós já nos acostumamos, porque normalmente 40%, 50% das pessoas que nós estamos contratando hoje, nunca trabalharam no turismo. Então, tem que ser treinadas e trabalhadas com isso. Tem que ser treinada desde o início. E outra área que movimenta muito na rede hoteleira é a comida. Você já citou aqui os cafés da manhã, que são um grande atrativo da rede hoteleira, mas a gente tem, principalmente aqui em Curitiba, uma tradição de passar a noite de Ano Novo em redes de hotéis. Tem aos sábados as tradicionais feijoadas, mas a gente tem festas também, a gente tem outros eventos. Curitiba está sendo uma referência nisso, né? Em fazer eventos familiares também, né? Para que as pessoas estejam ali dentro do hotel. Vocês estão preparados para isso? Como que é essa realidade aqui em Curitiba? Os hotéis sempre... Nós sempre tivemos esse tipo de evento. Formaturas, casamentos dentro de hotéis. E Curitiba tem salões de vários tamanhos para todos os gostos e todo tipo de bolso. Tem até salões enormes para 600, 700 pessoas, 800 pessoas em alguns hotéis. E tem hotéis com todo tipo de serviço, né? Do que há de melhor. E tem os hotéis que oferecem também alguma coisa mais simples e tal. Mas isso tem, sempre teve e acho que eu não... Assim, é algo que os hotéis já estão acostumados. Casamento, tem hotéis especializados em fazer casamento dentro do hotel. Tem hotéis em Curitiba que são especializados em casamento. Tem a sala própria, já tem toda a decoração. Então, isso é algo bem comum hoje em dia na nossa cidade. E tem espaço para crescer também? Porque a gente vê em outras grandes capitais, por exemplo, né? Que os restaurantes e tudo isso, até a parte de serviços extras que tem ali no espaço terra e nos primeiros andares do hotel, que são abertos ao público, né? É quase uma praça ali de lazer, de serviços. Há espaço para crescer isso também em Curitiba? Ou o curitibano ainda não entendeu essa tendência? Pode ser que seja um novo mercado para cá? Pode ser que mude isso, mas ainda o curitibano é meio reticente de entrar nos restaurantes e dos hotéis. Tem alguns hotéis agora que estão conseguindo mudar um pouco. Devido à localização, eles já estão abrindo o restaurante para a rua. Então, você não tem que entrar no hotel e depois entrar no restaurante. Você já entra diretamente, já conhece uns dois hotéis, três hotéis aqui em Curitiba que já estão com a porta direto para a rua. Você não precisa mais entrar no hotel e ir no restaurante. Mas ainda é uma cultura. A cultura do curitibano é não usar muito o restaurante do hotel. Diferente de São Paulo, que todo mundo usa. Mas acho que talvez aos poucos isso vai mudando. E como ninguém usa, quer dizer, realmente é o mercado que está aí que pode ser aproveitado, né? Então, o que a gente tem é uma tendência de crescimento e a gente pode ver novidades em relação ao setor hoteleiro aqui na capital e no Paraná como um todo. Com certeza. Essa mudança de abrir a porta do hotel, do restaurante para a rua, você não via isso alguns anos atrás em Curitiba. E hoje você já encontra alguns hotéis com o restaurante aberto para a rua. O que a gente pode esperar para 2025 desse setor de todo o Paraná? A gente já sabe que teve um crescimento, uma expectativa de crescimento para Foz do Iguaçu. Como é que a gente pode falar do setor comum todo aqui, o litoral do Estado também? É o crescimento, a gente pode esperar novos negócios, então, para os próximos anos? Eu acho que a tendência é boa. Como eu falei, o governo tem atuado, tem levado o nome do Estado e de Curitiba para feiras internacionais. Então, isso expõe a cidade, tem esses novos voos. Então, a tendência é otimista para o futuro próximo e com certeza. Tá certo. Paulo, muito obrigada por ter vindo até aqui, ter tido essa conversa conosco. Sucesso para vocês e que venham sempre notícias boas de crescimento e de expansão. Obrigado. Muito obrigada. Paraná em Pauta fica por aqui. Você pode ver Eixo e outros programas também no nosso canal no YouTube. Conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho